Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui de Gameplay, né? E vamos jogar novamente o Ghost aqui em T-Shell Standalone. Deu um lag ali, né? Opa, opa. Vamos subir aqui, né? Ai, morri. Vamos embora. Nossa, joguei a bomba e não matou ninguém, né? Deu aqui de MP5 mesmo, de pobre. Morre, cacete. Ih, aqui não dá pra ficar mais não. Morra! Ah, tipo, eu ficar aqui um tempão matando todo mundo, sabe? Ah, tá dando lag. Acho é do jogo. Nossa, o cara tá escondido. Ah, ele vai morrer daqui a pouco que eu vou jogar uma bomba ali. É ali que ele tá escondido, meu Deus. Deixa eu correr. Nossa, o microfone tá meio longe aqui. Eu acho que... Espero que esteja bom o áudio, tá, gente? Ah, acho que matei alguém por ali. Ai, morri. Ai, morri. Eita, mais ou menos, né? Mas a gente tá tentando. Já morri. Morra! Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Também no crânio agora. Nossa, a última bala. Nossa, lotou de gente ali. Nesses malditos. Que isso? Nossa, ele está até indo bem ali no time. Que isso? Que robôzinho, maldito. Nossa, na cara, maldito. Nossa, acabou, né? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Oh O cara ali, espera aí... Nossa... Está morrendo muito fácil a gente... Nossa, perdemos ainda. Vai tomar banho! Deve ativar no grupo. Nós vamos encontrar outro dia.